Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Brasil Notícias trazendo a informação pra você aqui E olha, vamos falar de Cuba, tá ficando escuro já, tá na hora de acender a luz ali já Bom, vamos falar de Cuba, vocês acreditam, deixa eu tirar isso aqui né, colocar pra cá, claro Vocês sabiam que Cuba acabou de dar um calote na gente gigantesco? Pois é gente, eles cubanos acabaram de nos dar um calote muito gigantesco Estamos aí à beira de não recebermos mais os quase 500 milhões de reais que foram para o porto de Mariel No governo Dilma, é pra isso que o Brasil serve né, pra dar dinheiro, jogar dinheiro pelo ralo E enfim, construir outros países e o nosso ir de ladeira abaixo Bom, vamos à matéria, mas antes se inscreva no canal, aperte as notificações, daqui ele já é legal, bacana Ajuda a gente aí, lembrando que isso foi governo Lula, viu? Vamos lá Cuba dá calote no Brasil, pronto, essa é o título da matéria Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui também 2, 3, 4, tira isso aqui, tira isso aqui, isso aqui também Aqui, pronto, sai tudo da frente, vamos lá Cubanos pagam apenas parte de parcela de 8 milhões de dólares que venciam em junho Valor foi emprestado pelos brasileiros para financiar construção de porto e compra de alimentos Parte da dívida milionária que Cuba tem com o Brasil entrou em default esta semana Ou seja, o governo da ilha, Caribenha deu um calote em uma das parcelas que deveria quitar com os brasileiros este ano Pois é né gente Brasil aí, mais uma vez né Enfim Segundo a agência France Press O governo cubano pagou apenas 2 milhões de uma parcela de 8 Calma, vocês estão achando pouco, vocês ainda vão ver aqui De 8 milhões de dólares de financiamento contraídos com o BNDES e com o programa de exportação PROEX Do governo federal Assim, 6 milhões de dólares deixaram de ser pagos E quem vai pagar esses 6 milhões, preste atenção A parcela deveria ter sido paga integralmente em julho Passados mais de 6 meses Diplomatas brasileiros passaram a considerar Cuba inadimplente E solicitaram que o Tesouro Brasileiro Que é garantidor de parte do empréstimo Cubra o prejuízo com o BNDES É aquele negócio que eu venho falando pra vocês Eles fazem os negócios deles E não estão nem aí Se vai quebrar ou se não vai Porque no fim das contas quem paga é nós Esse dinheiro do Tesouro aí que vai pra o BNDES É nosso bolso, gente Outras parcelas correspondentes ao período de junho a novembro Também estão atrasadas Olha só, tá vendo? E é possível que a União também tenha que cobrir o prejuízo Se os seus cubanos não pagarem mais esses atrasados Nos próximos meses, é Ao final de dezembro, o valor das parcelas em atraso em 2018 Deve passar dos 100 milhões de dólares Olha só, equivale a quase 3 milhões de... 3 milhões e oitenta... 300 milhões e oitenta 380 milhões equivale mais ou menos em reais A maior parte dos 6 milhões de dólares Que entraram no calote já declarado Tem como origem o financiamento das obras do Porto de Mariel Um negócio que foi promovido Foi promovido durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva Olha a herança que ele nos deixou Outra parte se refere a financiamento com o Proex Para comprar alimentos do Brasil Ou seja, compraram o alimento e não pagaram Pegaram o dinheiro do Porto e não pagaram A dívida total de Cuba com o BNDES Para a construção do Porto de Mariel É de 597 milhões de dólares Que foram divididos no prazo de 25 anos Com o Proex, a dívida total é de 100 milhões de euros Em 2019 está previsto que os cubanos paguem mais 70 milhões de dólares Apenas para o BNDES Pois é, gente Infelizmente Infelizmente está aí Cerca de 500 milhões de dólares Multiplicado aí pelo valor do real Isso vai para mais de um bilhão e meio De prejuízo nos cofres públicos brasileiros Essa é a herança do governo Lula Aí tem gente que chega e fala Porque o Lula pagou o FMI Porque o Lula pagou não sei o que Olha a nossa dívida de mais de 3 trilhões Que nós temos interna hoje Olha esse rombo de mais de 1 bilhão e meio Fora os 5 bilhões Que nós mandamos para Cuba Com o programa Mais Médicos Então fica aí, gente A herança do PT Querem continuar ainda com esse governo Que só ranca da gente Para dar para os outros Para os países comunistas Vocês querem ainda isso? Eu estou fora Estou fora Olha o prejuízo Quer dizer, se continua mais um pouquinho Eu acho que a gente quebrava de vez Brasil Notícias O canal traz a informação até você De volta a qualquer momento Dessa próxima vez com a luz acesa Que está escuro já